E o Presidente da República, olhando para este relatório da Repórter Sem Fronteira, afirmou que Cabo Verde precisa urgentemente repensar a forte dependência dos jornalistas ao setor público e a influência do governo no setor da comunicação social. Esta foi a reação de José Maria Neves em relação à perda de posição do país no ranking da liberdade de imprensa. O chefe de Estado defende maior apoio ao setor privado e diz ainda que a competitividade dos tempos atuais exige um acelerar do setor da comunicação social aqui em Cabo Verde. Uma queda de nove posições no ranking do Repórter Sem Fronteiras merece reflexão de Cabo Verde, afirmou o chefe de Estado. José Maria Neves socializou com os jornalistas a sua opinião sobre o relatório do RSF divulgado esta terça-feira. O Presidente da República diz que há um conjunto de fatores que estiveram na base da avaliação do RSF. Alerta sobre a necessidade da desgovernamentalização do setor de comunicação social. Os aspectos considerados pelos Repórteres Sem Fronteiras têm a ver com a desgovernamentalização dos órgãos públicos de comunicação social, têm a ver com a garantia de um maior pluralismo, garantindo um apoio mais efetivo ao setor privado e também questões que se relacionam com o monopólio do espaço da comunicação social pelo Estado e a necessidade de se criar condições para haver muito mais pluralismo e muito mais liberdade de imprensa em Cabo Verde. Nos vários relatórios, o Repórteres Sem Fronteiras tem levantado a questão da autocensura dos jornalistas como uma realidade que afeta a classe em Cabo Verde. José Maria Neves afirma que a excessiva dependência do jornalista ao Estado é um facto que precisa ser repensado. Há autocensura por causa de uma excessiva dependência dos jornalistas em relação ao Estado e, por outro lado, algum medo. E mesmo os relatórios apontam factos como jornalistas do setor privado que foram molestados pelo facto de terem publicado determinadas notícias. Portanto, há algum medo, há um forte custo que os jornalistas absorvem pelo facto de quererem construir efetivamente a liberdade de imprensa em Cabo Verde. Posição contrária tem o Governo sobre a queda de Cabo Verde no ranking de liberdade de imprensa. O secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro, diz que não se pode apontar o dedo ao Governo ou falar de censura em Cabo Verde, afirma. Nesses rankings há oscilações de ano para ano. Mas eu devo também dizer que a liberdade de imprensa, a garantia da liberdade de imprensa não é uma responsabilidade exclusiva do Governo. É uma construção coletiva. Depende do Governo, depende dos próprios jornalistas, dos seus órgãos representativos e de toda a sociedade. Eu acho que Cabo Verde deve continuar a afirmar-se como um referencial de liberdade de imprensa, de democracia e tudo temos feito. A realidade é que vocês vivenciam, os profissionais da comunicação social, quer do setor público, quer do setor privado, é que existe uma total liberdade de imprensa em Cabo Verde. Agora, se me perguntar se estamos totalmente satisfeitos, eu digo que não. Há desafios enormes no setor da comunicação social, que é um setor nevrálgico. Quando se fala que o processo que envolveu os jornalistas com o Ministério Público ou com o Poder Judicial terá influenciado nessa classificação, o Governo não interfere. Lourenço Lopes explica que várias medidas têm sido tomadas para garantir a liberdade de imprensa no país e reforça que a imprensa livre e independente tem-se afirmado como grandes ativos de Cabo Verde.